A aviária lançou na última semana a operação verão nas estradas do estado. O contingente de policiais será reforçado e a fiscalização também. Sargento Araújo traz mais detalhes. As pessoas saem para viajar, praias, visitar familiares. Então a gente pede a esses proprietários de veículos automotores que antes de sair viajar que façam aquela revisão rotineira. Pneus, estado de conservação, extintor, triângulo, estepe. Pra que ela não tenha o desprazer, às vezes, ter seu veículo notificado ou apreendido por falta desses equipamentos. E também para a sua própria segurança. O que a gente observa muito é que às vezes a pessoa fala Ah, eu não vou trocar os pneus por causa do valor, é muito caro, vou comprar um pneu ressolado, um pneu riscado. O pneu riscado é nada mais nada menos que um pneu que já foi aproveitado, a sua vida útil já acabou. Então a gente recomenda, né, que compre, que verifique, tudo certinho, para não ter o desprazer de ficar na estrada. Sargento, vale a pena ressaltar quais os erros mais comuns dos condutores em viagens, em rodovias? Exato. A gente observa muito que ainda existem aqueles que insistem em efetuar as ultrapassagens em locais proibidos, né, ocasionando acidentes, excedendo a velocidade permitida para o local. Às vezes você vê a placa de 60, 80, até porque ali é um local de risco. Então você fala, ah, mas não vem ninguém, mas de repente pode aparecer alguém, um animal, né, um objeto na pista. Então a gente peça sempre que mantenha também a distância do veículo da frente, né, e seja paciente no volante. Igual que a gente vê, os hot dogs, os painéis, seja paciente no volante para não ser paciente no hospital. Nessa época, algumas pessoas acabam se excedendo também na bebida alcoólica. Como será o trabalho dos policiais em relação a isso? É, nós estaremos aí fiscalizando, né, usando os retilômetros, também conhecidos como bafômetros, e aqueles que infelizmente foram surpreendidos, né, acima do valor permitido, serão encaminhados para a delegacia ou a notificação, dependendo do caso. Margento, em relação ao trajeto em serras, em neblina, né, que acontece muito para quem está indo para a praia, quais as dicas em relação a isso? É, o pessoal às vezes não conhece a nossa região sul, né, o litoral, ali não, lá é verão, mas ali com frequência a gente observa que tem neblina, né, igual você mesmo disse, chuva. Então a gente pede uma atenção redobrada, porque você está indo para um passeio, então você pode não chegar ao seu destino. Então saia com calma, né, saia com antecedência, porque a pessoa fala, eu vou sair três horas da manhã, de madrugada, vou dormir agora, mas você não descansa, que você fica naquela tensão, né, como seria com nada a ver, assim, uma tensão pós-parto, né, pré-parto, ali. Então a pessoa fica naquela ansiedade, está chegando a hora, já arrumou isso, arrumou aquilo, e sai naquele desespero, sai, né, com coisa que ela fosse chegar de manhã e voltar à tarde. Então às vezes vai ficar uma semana, dez dias, então saia com calma, né, verifique seu veículo, tudo certinho, para que não tenha problema. São previstas operações especiais da Polícia Rodoviária Estadual nessa época? Com certeza, hoje mesmo, né, nós já estamos tendo o lançamento da Operação Verão, né, tanto aqui na Costa Norte, que é a nossa região, 1º de maio, Alvarado do Sul, que nós temos os balneares, e também no litoral paranaense. A partir de hoje a Polícia Rodoviária Estadual já vai estar empenhada na Operação Verão 2011-2012. Obrigado. 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 Obrigado.